A equipa do Sporting Club Braga consegue vantagem sobre o adversário, mas vimos esta noite que o Panac Knights é uma equipa difícil e que certamente nos irá causar alguma dificuldade no próximo jogo na Grécia. Pergunto-lhe o que é que terá de fazer a equipa do Sporting Club Braga para seguir em frente. Bem, dificuldade igual àquela que nós hoje aqui tivemos. Uma dificuldade que nós já esperávamos também, tendo sido um jogo dentro daquilo que era expectável para nós, ainda que com mais interesse do ponto de vista daquilo que fizemos na segunda parte do que propriamente na primeira, onde nessa primeira parte acabámos de estar mais ligados àquilo que era a dominância do jogo desde o Panac Knights, ou seja, mais físico, mais direto. Fizemos alterações para que na segunda parte pudéssemos ser uma equipa mais dominadora. E a verdade é o fórums e dessa forma conseguimos a vantagem que nesta altura é a vantagem conseguida a maioridade da Alemãe. A pergunta para o propósito é que é que o propósito, o que é que deveria fazer para o campeonato de cada um jogo de campeonato para que o campeonato para o campeonato para o campeonato para o campeonato de 2º ano? E que deveria fazer para o campeonato da 2º ano? O proponitês me responde que o jogador foi como o jogador, como o jogador era o jogador, mais no segundo jogador, no primeiro jogador não tínhamos o ritmo que tínhamos, no segundo jogador não tínhamos o ritmo que tínhamos, tínhamos o jogador para o jogador, ou com as mudanças que fizemos, e conseguimos, com os dois gols que marcáram, que tínhamos o primeiro equilíbrio para o segundo jogador, contra o Panathinaik, que é uma unidade forte. RTP. Muito boa noite, André Castro do Equipo para a RTP. Eu pergunto o que é que disse aos jogadores no intervalo, tendo em conta que na minha opinião há claramente duas partes distintas, uma primeira parte onde o Sporting Clube do Braga teve mais dificuldades de colocar em prática a matriz habitual, para a sua redundância entre o seu jogo, e uma segunda parte completamente distinta, onde houve muito mais de Braga. Depois pergunto-lhe também se fica um certo amargo de Boca quando está quase a conseguir o 3-0, e depois há aquele gol mesmo que não caiu para ele. Bem, ao intervalo aquilo que foi importante foi fazer algumas correções comportamentais, acima de tudo, porque em termos daquilo que era o plano estratégico que os jogadores estavam a cumprir, precisávamos de aumentar um pouco mais daquilo que era a agressividade ofensiva em termos da velocidade quando entrámos dentro do bloco do adversário, precisávamos de ter mais capacidade para poder ganhar duelos, basicamente dentro disto. E a verdade é que tivemos uma resposta imediata dos jogadores, já que fizemos uma segunda parte com uma entrada fortíssima, com uma oportunidade logo aos dois minutos pelo Abel, um golo logo aos seis dessa mesma segunda parte, portanto, em vantagem, em maior conforto, muito mais dominadores dessa segunda parte, e com alguma naturalidade o conseguirmos chegar ao 2-0. E a partir desse momento tivemos uma reação do adversário também, que nos levou a tentar, através daquilo que foi a parte final com mais transições, com uma oportunidade clara e aquela que pode ser considerada a oportunidade que faz a diferença no jogo, uma vez que estivemos muito próximos do 3-0, e no lance imediatamente a seguir sofremos o 2-1. Mas aquilo que é a minha positividade perante isto tudo é eu poder continuar a dizer que estou muito satisfeito com aquilo que fizemos ao longo dos 90 minutos, de uma forma geral, porque para mim era muito importante ganhar o jogo. Conseguimos vencer um adversário difícil, conseguimos ficar em vantagem na eliminatória, teremos um jogo da segunda mão, onde o resultado, fôsse ele qual fôsse, não vai alterar aquilo que é a nossa ambição de poder ganhar o jogo para podermos entrar na fase de buto. E a erótese... Desculpa, mas... Não faz mal, não faz mal. É o mais importante para os portugueses. E a erótese para o Euroconi, o que foi... O Emíkron era uma vaga que foi extremamente forte no 2º Emíkron. O que você disse aos jogadores sobre o Emíkron para poder mudar o ritmo do agulado. Também, o segundo parte das erótese era, que era o 3º Emíkron. O Panathinaikos escorrarem e fez o 2º 1. A resposta do agulado é que ele pediu para os jogadores para aumentar a equitatividade. Ele conseguiu ter de terça-terça com o Panathinaikos. Ele conseguiu terça-terça. Ele conseguiu terça-terça. Ele conseguiu terça-terça. Emíkron foi muito importante. Ele conseguiu terça-terça. 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 A equipa, no início do jogo, parece ter entrado algo nervoso. Eu gostava de lhe perguntar se consegue fazer uma associação entre esse peso e essa responsabilidade de estar presente na Liga dos Campeões com uma entrada, talvez, um pouco mais precipitada daquilo que o Braga nos tem habituado. E uma segunda questão. Há pouco o treinador da equipa disse que o 2-1, este golo, ao cair do pano, não mudava muita coisa para o Panathinaikos. A verdade é que foi um golo muito festejado. E foi uma derrota, apesar de tudo, muito festejada. Como é que foi o Arthur Jorge este golo? Muda muita coisa para aquilo que vai acontecer no segundo jogo? Em relação ao peso, eu peso sobre objetivos maiores. Não me custa carregá-los. É verdade que poderemos ficar com a sensação que a equipa teve algo ansioso no início do jogo. Mas creio, como já disse, que tem mais a ver com aquilo que foi a dimensão que o Panathinaikos levou para o jogo. Com faltas persistentes, com mais duelos, com a adversidade forte naquilo que era a pressão que foi também exercendo. Obrigou-nos a errar mais passos, obrigou-nos a estar mais intranquilos. Creio que essa poderá ser a justificação para a nossa entrada mais ou menos conseguida. No entanto, este golo não muda muito em relação àquilo que é a vantagem que acabámos por ter, mas creio que nos implica perdermos o conforto de uma vantagem de 2 a 0 ou até mesmo de 3 a 0, como podia ter acontecido no minuto anterior. Mas, como já disse também, não espero que do outro lado possa haver uma equipa que desista, da mesma forma que não esperem que o Braga vai convencido de que a eliminator está resolvida. Vamos ter um suporte em Braga seguramente com a mesma ambição para podermos ganhar o jogo em Atenas porque, fosse qual fosse o resultado aqui, tínhamos predisposto a que assim fosse e, portanto, não mudámos em relação àquilo que é a atitude que queremos apresentar para o jogo segundo. Na seguinte.. Éudb offen para o relutt confession que este, a exposição financeira, é mais importante na história da torturaünk, boa parte disso a valBarão é que essa ocupe, é um exemplo anteriormente, que o avesso não sei não tem muita diferença em relação com o 2.0 para o 2.0. A avançação do proponente é que... E os estóis dos oamadas não é... Oso grande é que não é, não tem problema nos levar em casa e ir para a frente com a equipe. Em relação com o jogo, o ísodos deles não eram como os animais. Os Estados Unidos assiste os bêcheus para entender os patronais do Piets do Piets do Piets do Piets do Piets do Piets do 1. e que ele cumpra o contato e que ele cumpra um pouco a diferentes ísodos do jogo. Em relação com o 2-1, o 2-1, o 2-1, o Braga, no 2-1, vai com a filosofia para ganhar, como sempre, o Panaθηnaio também vai tentar ganhar. Vai ser um bom jogo para você, em Atenas. Obrigado. 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 Agora sim, a última pergunta é para o Zé. O Zé, eu queria saber quando o Zé saiu, qual foi a lesão, como é que foi? Já estava acontecendo na partida ou foi durante o Zé? A tal agressividade que falei dos duelos, duas pancadas e que acabou por sofrer uma entorce no pé, que vai necessitar de reavaliação para percebermos a dimensão da lesão.